Para a Liga do Torcedor Palmeirense, escanteio, Dudu cobrou, recebeu de novo na direita, na verdade é o Scarpa Faz o cruzamento para a segunda trave, Gustavo Gomes desvia para o meio da área, Murilo! Gol! Do Palmeiras! Murilo! Na esquerda, cruzamento na marca do pênalti, a bola ainda fica viva, Léo Ortiz esvalou, Léo Reop! Gol! Do Red Bull, Bragantino! Léo Realpe, Léo Realpe, camisa número 2! Bola boa para a Veiga na grande área, cruzou fechado, desvio! Rony! Gol! Do Palmeiras! Do Palmeiras! Rony! Escanteio do Scarpa, Marcos Rocha, devolução para o Scarpa, pé esquerdo na bola, vai lá no segundo pau, vem o toque de cabeça! Gol! O Palmeiras, o Palmeiras sai na frente, um Palmeiras, zero! Bragantino, o Palmeiras começa com tudo, casal! Gol! Autoriza, é Linho na cobrança, bola viajando, tentativa do Léo Realpe, toque do Ortiz, vem o Realpe de cabeça! Gol! Bragantino, os dois zagueiros trabalhando, você vê de novo, por todos os ângulos para você curtir! Léo Ortiz para o Realpe, que categoria do Realpe para tirar do goleiro, você vê de novo, um Bragantino, um Palmeiras! Aí o Dudu, amorteceu no peito, que pulão dele para o Veiga, Veiga está ali, freio de pé direito, vem o desvio! Gol! Essa jogada, como disse o Nori, toda hora a bola vai chegar, agora o Rony conferiu, dá 2x1 para o Palmeiras, casal! Agora, preferiu, Casteira lá atrás, o Scarpa, de novo Gustavo Scarpa, agora sim, o levantamento, quem vai chegar de cabeça, Gustavo Gomes, deu no meio, toque! Gol! Gol! Do Palmeiras! O braço tem nome! Murilo, camisa número 26! Começa elétrico, Verdão, você vê na repetição, no levantamento do Scarpa, a tabela por cima de Gustavo Gomes para Murilo, de zagueiro para zagueiro, o Gustavo Gomes deu de cabeça lá no meio, o Murilo, zagueiro com pinta de artilheiro, na perna esquerda, chutou sem chance nenhuma para o goleiro, o Cleiton, não deu para o goleiro do Red Bull Bragantino, Murilo do Palmeiras, faz o seu terceiro gol no campeonato paulista, e no início de jogo, já abre o placar para o Verdão na decisão, 1 para o Palmeiras 0, para o Red Bull Bragantino, Thiago Leif, vamos ver se teremos a confirmação no final do jogo, bola alçada na área quem chega, tentativa do Red Bull Bragantino, toque, Léo Realpe! Goleiro do Red Bull Bragantino, o brabo tem nome, Léo Realpe, camisa número 2, você vê na repetição, depois do levantamento da cobrança de falta, jogou lá no meio, a confusão estava armada, o Léo foi na primeira, de Léo para Léo, Léo Ortiz por cima, deu para o Léo Realpe, ele testou firme, foi no canto, não deu para o Marcelo Lomba, é o touro louco que empata no Anel Spark, está tudo igual, 1 para o Palmeiras, 1 para o Murilo, tentativa mais à frente, inversão de jogada, faz o domínio do Dudu, e já acionou o Rafael Veiga, no meio está o gol, ele bate! GOL! Do Correiras, do bravo tem nome, Tony, Tony, Tony. Tony, um excelente trabalho de toque de bola da equipe do Palmeiras, você vê, olha só, foi lançado ali o Rafael Veiga, o Rony entrou no meio da área com uma flecha, o Veiga encontrou o camisa número 10, deu lá no veículo, faz Rony, faz Rony, coloca nós na frente de novo. O Rony empurrou do jeito que deu, não deu para o Cleiton, é o segundo do Verdão, levantando a torcida no Allianz Parque. Gol do Palmeiras, Palmeiras de Rony, 2 para o Palmeiras, 1. Tem saída, deu para Marcos Rocha, tem Scarpa, vai como opção, enfiou para Scarpa, abre o compasso, vai para o cruzado, levantou o segundo atraso e para Gomes, cabeçou para dentro da área, vai Sago, no Palmeiras de Rony. Gol do Palmeiras, Rony, Murilo, Murilo, Murilo. Murilo para o Verdão, eu disse, jogada ensaiada e bem ensaiada pelo Abel Ferreira, que renova o seu contrato até 24. A cobrança de escanteio de Scarpa, veio aqui no bico da grande área para Marcos Rocha, ele devolve para Scarpa, que sai da posição de impedimento, cruza Scarpa para Gomes, Gomes escora de cabeça. Murilo na linha da pequena área para meter no fundo da rede, abrir o placar do jogo para o time do Palmeiras. Há dois minutos de bola, Rolando, dois minutos de bola, Rolando, Palmeiras, um Bragantino, zero, gol, emoção maior do futebol e essa emoção, Murilo, que você proporciona a torcida do Verdão. E aí, vá racionado, diz aí, diz aí. E aí, vai racionado, gol, 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 gol. O Bragantino! Numa bola levantada dentro da grande área, a Zaga do Palmeiras parou para pedir impedimento, o árbitro mandou seguir. O levantamento vem para a área, subiu de cabeça, mas subiu livre, mas totalmente livre, sem marcação, mas nenhuma, nenhuma da Zaga do Palmeiras que ficou parada. e ficou estática, pedido impedimento do zagueirão o Léo Helpe, ele mete de cabeça no fundo da rede pra empatar o jogo, agora o Bragantino, um Palmeiras também, um gol, emoção maior do futebol e essa emoção, Léo Helpe, que você proporciona a torcida do Bragantino Rafael, se é Rafael, dúvida pelo seu campo de defesa, ele vem pra fim, tem sim para a marcação do primeiro, dúvida do campo da guarda, lançamento, vem pra vem, entrou, tocou, Romi GOOOOOOOL 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 do Palmeiras Rony no minviado em profundo da Líbora do Veiga, o Veiga ergueu a cabeça ele ergue, leva pra linha de fundo na grande área, cruza para trás vem o Rony, atrás da linha da bola dá um tapa nele, vem aqui no fundo da rede, um desvio sutil com o bico da chuteira na pequena área a bola morre na bochecha ela dá na bochecha dentro da pequena área, o Rony dá um desvio sutil, ela dá na bochecha direita da rede morre no fundo do gol, agora Palmeiras, dois Bragantino, um gol emoção maior do futebol, essa emoção Rony, que você proporciona a torcida do Verdão detalhe do gol é teu, diz aí diz aí, Isabel Iborai o curtinga para fora, Marcos o Rochera vem que a direita voltou pra Scarpa, vai tentar cruzar Scarpa Scarpa levantou pra Gomes tocou, palazou pra Bandeira GOOOOOOOL Jogê Pã Murilo GOOOOOOOL 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 Vibra, torcedor do Palmeiras. Este é o forte Palmeiras. Esta é a máquina ao viver de Palmeiras, Palmeiras, Palmeiras 1. Para Gantino 0. E aí, Cleiton, vai fazer o quê? É para arrepiar a Arena do Verdão. Palmeiras 1. Para Gantino 0. Pedro Marques dobradinha de zagueiros ali, Pedro. É o Lapa. Naquela reserva, vai ser batida. E foi para Gantino, levantou o Domingo, a palata viva. O toque é gol! Gol! O do Fragantino! Gol! E vem o engrossamento na cobrança de volta! Tenho a impressão de ter sido o Léo Léo! Ele foi lá no alto, tocou o profundo do gol! Para a festa do torcedor de Bragança! Para a festa do torcedor de Bragança! Jogo duro! Jogo duro! Esse time é duro! É time forte! É time que vai crescer! Cadê? Vamos cada vez mais! E aí, Marcelo Loupa! Vai fazer o que? Vai fazer o que? Palmeiras 1 para a Gantino também 1! Léo Léo, Fítica na Belcaroneão! Traz e a pala para o círculo central, ele de pé na direita, mete a pala aqui no peito de Dudu, Dudu matou, que o bolão para Venga! Venga vai cruzar, cruzar para o gol! Venga vai cruzar, cruzar para o gol! Lone, Lone, Lone! É para estremecer a Arena Alviverde! É para levar o torcedor do Palmeiras ao delírio! É para brilhar o joelho do torcedor Alviverde! Grandes jogadores, grande entrançamento! Este é o Palmeiras, a máquina Alviverde! A máquina Alviverde em ação! Palmeiras 2! Bragantino 1! E aí, Cleiton vai fazer o que? Voltou para o Scarpa, levantou o segundo palco, Gustavo Gomes de cabeça para o meio, Jair Sombati! Gol! Burilo é do Palmeiras! Música Música Murilo, Brasile no placar do Allianz Parque! Começa com o Tum, a Blitz Alviverde! Cobrança de escanteio, a bola foi recuada para Marcos Rocha, levantou o 3-carpa, ele levantou o segundo palco, desvio para o meio, Murilo chegou de primeiro, enchei do pé! Música Levantada na grande área, o desvio, toque de cabeça do Ortiz, vai real, penicabeça! Gol! 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 É do Red Bull Bragantino! É o help para empatar o jogo no Valeiros Parque! Defesa para Murilo, Murilo passa de novo a inversão por elevação na ponta direita, subiu Dudu, que domínio do Dudu! E aí já deu um tapa na linha de fundo para o Veiga, chegou, bateu, cruzado, Rony fecha! Gol! 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 É do Palmeiras! É do Palmeiras! No gramado em que a luta ou aguarda, sabe sempre o que vem pela frente, Rony para devolver a liderança ao Verdão! E que jogada! Que máquina de jogar! Bola virou o Verdão! Divertida na direita! Jumbo na linha lateral, apertado! Avançou! Agassado! Deveu no peito, deixou ela picar, um tapo no Beiga que foi a linha de fundo, bateu cruzado, o casqueiro para o meio para a pequenária! Rony! A sua melhor característica na velocidade com uma flecha! Fechou no carrinho, desviou! Sem chances de defesa para o Clayton! Não dava, não tinha tempo de reação! Rony! Rony! Ricardo! Põe de novo o Verdão na frente! Escolha! Todo se dá um investimento de gigante! Vibra! Aqui no Allianz Parque! Em São Paulo! Em todo o Brasil! Em todo o mundo! É o Verdão! Joga a bola! O Palmeiras! Rony! Clayton confere! Atrás! Rola a bola pela meia direita! O time do Palmeiras tentando! Joga de ensagada de pé para pé! Marcos Rocha! De volta para a escapa! Faz o levantamento na segunda trave! Bola tocada no primeiro! Vai pintar o gol! No alvo! Gol! 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 Da Palmeiras! Murilo! Murilo! Na jogada ensaiada na cobrança de escanteio! Gustavo Scarpa deu para trás para Marcos Rocha que meteu de novo! Para a ponta direita onde estava Gustavo Scarpa! Mais perto do bico na grande área! Ele faz o levantamento na segunda trave! A bola vem desviada de cabeça para a entrada! Ela vem na área! Murilo! Chega! O pé na bola para o fundo do gol! Já abre o placar com dois minutos do primeiro tempo na semifinal do Campeonato Paulista! Murilo marca! Murilo marca! Murilo! Zagueirão! Camisa número 26! Para fazer a torcida que canta e vibra! Muito mais feliz no Allianz Parque! Era tudo o que o torcedor verde queria! É... Clayton! Aceita que dói menos! Essa aí passou! Receba! Receba! Clayton! Um! Para o Palmeiras zero! Para o Damo Vuca! No meio do Fusuné! Bola levantada para a área! A defesa rebate! Pintola é o Real! Pina cabeça para o gol! No alvo! Go объ! Goool! Goool! Do Bragantino! Léo Real! Um pedi cabeça! Empata o jogo no Allianz Parque Na bola parada, levantamento lá pro meio da Mubuca Na cobrança de falta do Edinho Teve um nizinho ali na marca do pênalti Sobrando quase na entrada da pequenária Pro zagueiro Léo Realpe, pequena cabeça Bota no canto direito, inapelável pro goleiro Marcelo Lomba Léo Realpe marca, Léo Realpe marca, Léo Realpe Camisa número 2, Léo Realpe pra fazer a torcida Toma Sabruta, muito mais feliz no Allianz Parque Junto ao círculo central, prepara com a perna direita Faz a enfiada de bola, tentando o campo de ataque Dudu junto à lateral do campo, matando o peito Bolão do Dudu pro Rafael Vega, tona gráliga Cruzamento, gole No alvo Gol Gol Do Palmeiras Rony numa jogada linda, 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 linda demais E rápida no Verdão Dudu na ultrapassagem fez o facão com o Rafael Veiga Veiga, cruzamento rasteiro pra entrada da pequenária Rony, um leve desvio só pra matar o goleiro Cleiton E botar o Verdão na frente do placar outra vez Rony marca, Rony marca, Rony marca Rony, camisa número 10 De Dudu pra Veiga, de Veiga pra Rony, de Rony pro gol Pra fazer a torcida que canta e vibra Muito mais feliz no Allianz Parque É Cleiton, aceita que dói menos Essa aí passou, receba, receba, receba Cleiton É dois pro Palmeiras Um pro Red Bull Bragantino, Maurício Ele bateu pra trás Recebeu de novo aqui no setor direito Descarpa, vai levantar na grande área Ele canhota, levantou, subiu de cabeça Vai pintar o gol É gol, é gol, é gol Gol Do Palmeiras Bola levantada Bola pra dentro da grande área Restou de cabeça Apareceu ele sozinho Sozinho, sozinho Empurra a bala pro fundo da rede Murilo apareceu na hora H Tava sozinho Ele bateu, não deu pro Cleiton Palmeiras abre o placar no Allianz Parque E o detalhe do gol é seu É o verso final do Paulistão Autorizado pelo árbitro Balão viajou, sobe o zagueiro Dentro da cozinha, tensão de cabeça Pro gol É gol, é gol, é gol Gol Do Bragantino É gol, é gol, é gol É gol, é gol, é gol Na batida pra dentro da grande área Houve desvio A bola subiu Apareceu o Léo Real Alpe de cabeça Empata o jogo no Allianz É gol, é gol, é gol É no jogado dos 18 minutos do primeiro tempo Léo Real Alpe faz Palmeiras um Bragantino Também um E o que é que só você viu Diego Pérez Gustavo Gomes toca Abriu aqui na ponta direita A bola passou Não, Dudu evitou Abriu na meia Ajeitou, invadiu a grande área Bateu cruzado Vai pender o gol É gol, é gol, é gol Gol Do Palmeiras Rony Rony é o nome dele Pra livrinha do torcedor Que comparece aqui no Allianz Parque Uma bola batida cruzada Rony apareceu De um toque Desviou do Cleit A bola foi pra rede Era jogado os 39 minutos do primeiro tempo Agora Palmeiras dois Bragantino um E o que é que só você viu Everson Scarpa ele cobrou pra trás Jogou pra Marcos Socha Marcos Socha pra Scarpa Dominou Vai levantar a perna esquerda Levantamento na área Gustavo Gomes Colomigo Abriu Com energia Gol É do Palmeiras Jogada ensaiada Scarpa cobrou Pra trás Marcos Socha deu um tapa na bola Encontrou Scarpa aberto aqui Pelo bico da Anelino Voltou Ante perna esquerda No segundo pau Gustavo Gomes Cabeceou pra dentro da área Murilo Murilo Desviou pra fundo No gol O primeiro do Murilo O primeiro do Verdão Na semifinal Botando fogo Aqui na torcida Murilo Murilo Camisa número 26 Palmeiras um Bragantino Zero detalhe É só seu Dentro do gol Vem Bragantino Sai Olha o Elinho Levantamento na grande área Atida de cabeça Bola fica no alto Toque O toque De pro gol E o gol do Bragantino Matar Tá impedido hein Eu na minha opinião Tava impedido aí Agora o juiz Tá reclamando ali O pessoal reclamando Verdão Acho que no segundo lance Gol legal Gol legal é Legal O rapaz que fez o gol Não está impedido Tem um cara à frente Mas quem fez o gol Vem de trás É um bololô Eu nem vi quem é que tocou Acho que parece que foi O Léo Ortiz O Real Parece Foi o Real O 2 Léo Real O 2 Socorro É seu Beto Que coisa hein Não era pra tomar esse gol O Murilo Murilo Esticada de bola Vai chegar aqui o Dudu de novo Dudu mata no peito Coloca no terreno Boa bola pra Vega Na área Vega invadiu Tocou pro dentro E chegou Boa energia Gol É do Palmeiras Que bom E é do nosso Vega Esticou a Rony Deu um leve Desse mil Tira do Clinton Da jogada A bola Levemente Empurrada Pra dentro do gol Estufando as redes Do time do Bragantino Pela segunda vez Palmeiras 2 Palmeiras 2 Palmeiras 2 Bragantino Rony 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 Camisa número 10 Ah Rony Você é 10 Rony Você é 10 Rony O detalhe do gol É só ser o Sérgio O curto cobrado Bola na meia Marcos Gocha Volta pra Escarpa Na direita Cruzamento Perna Canhota Segunda trave Gomes Pro meio da área Tem o toque Do Murilo Gol Murilo Pro Palmeiras Palmeiras Tudo começa numa cobrança de escanteio pelo lado direito e de novo Cenário muito parecido ao jogo contra o Bituano do meio de semana Um escanteio que proporcionou o gol do Palmeiras Noco no início do jogo agora Dois minutos Dois minutos e o Verdão sai na frente Desbloqueia a defesa do Bragantino Palmeiras Escanteio curto Escarpa solta a bola na meia direita pra Marcos Gocha Marcos Gocha devolve pra Gustavo Escarpa na lateral da grande área pela direita Escarpa num lançamento longo Cumprido lá na segunda trave Gustavo Gomes que voltou da seleção paraguaia pra ajudar o Verdão E pra dar uma assistência de cabeça pro meio da área Ali chegou o saqueiro Murilo Murilo Perna esquerda no mar Chute forte a bola entra No canto direito do goleiro Palmeiras O Palmeiras desbloqueia a defesa do Bragantino Agora três E o gol saiu com dois Dois minutos do primeiro tempo O gol agora três Três do primeiro tempo E o placar No Marcos Palmeiras Palmeiras um Bragantino Zero Volta pro Bragantino aqui na ponta esquerda Lançamento feito do Elinho na área Corta a mão A defesa Bola viva Léo Ortiz tem o toque Gol Léo Léo Realpe Pro Bragantino Bragantino Pela esquerda do Elinho Lançamento na área do Palmeiras Que tira a mão O verde Léo Ortiz toca de cabeça pra frente Quem tava a frente dele era o seu companheiro de zaga Léo Realpe desvia E a bola entra No canto direito do Marcelo Lomba O Bragantino Desbloqueia a defesa do Palmeiras No Marinhos Parque Uma assistência de um zagueiro Pro outro E o gol do Palmeiras Uma assistência de um zagueiro Pro outro Aqui no Marinhos Parque Quem manda na área adversária São os zagueiros Léo Ortiz De cabeça pra Léo Realpe O equatoriano Manda pra quente de cabeça Sem marcar Agora Dezenove minutos do primeiro tempo Aqui no Marinhos Parque Que o placar Palmeiras Palmeiras um Bragantino Bragantino também um Tuduva aqui na ponta direita Parcente a conal na área Pra ver E agora cruzamento Gone, 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 Gone GOOOOOOOL 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 Pro Palmeiras Palmeiras GOOOOOOOL GOOOOOOOL Bola da frente GOOOOOOOL 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 Há pouco Muita gente havia olhado torto pro camisa 10 do verde Porque ele havia recebido Um grande passe do Dudu E bateu mal Bateu mal A bola foi pra um lado O gol tava do outro Mas bastou uma chance mais Só uma chance mais Pro camisa 10 Mostrar que ele pode ser O homem da área do Palmeiras Palmeiras Da ponta direita Encontra a cabaia O Veiga O camisa 23 do Palmeiras Surge naquela corrida Nas costas dos meio-campistas Do Bragantino Ali surge espaço pra Veiga Veiga vai pro cruzamento Baixo na grande Ali quem vem correndo E quem vem em velocidade E quem vem como um centrafante Pra colocar a bola na rede Rony De novo Rony Havia marcado aqui no meio de semana Contra o Ituano Rony vai pra rede na marca dos 40 40 minutos jogados do primeiro tempo Aqui no Allianz Parque O Palmeiras volta a ter o placar a seu favor E o placar no futebol Globo Palmeiras Tudo pra Veiga Pra Rony Palmeiras Oi Bragantino Bragantino Um Jogados primeiro tempo Ajeita na entrada da grande Era pra Marcos Rocha volta de novo Pro lado direito do campo Pra escarpa Pé esquerdo Levantou Gustavo Gomes Para trás Achei o segundo 105 Veiga Gol Aí Muito bom 105 Do Palmeiras Rafael Veiga 23 É a dele Dois minutos e 15 Segundos Jogados Primeiro tempo Escanteio pela direita Bola para Marcos Rocha Levantamento pra dentro da grande Era Gustavo Gomes Cabeceou pra trás Agora se apresentou pra ele Rafael Veiga Enchou o pé Pro fundo do gol Aberto O placar do Allianz Parque Pra tirar o primeiro zero do placar Veiga 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 Palmeiras O Fragantino Zero Murilo 26 É a dele E foi difícil pra você Cleiton Aí Moçando Futebol 105 FN Saiu o primeiro zero do placar Felipe Camargo Aperto E o Verdão gosta muito desse jogo Lá vem falta levantamento pra dentro da grande Quero desvio de cabeça Gol 105 FN Gol Do Bragantino É o Real P2 É o Real P2 É a dele com 18 minutos e meio Jogados Primeiro tempo Falta perda Esquerda O campo levantamento pra dentro da grande área Um, dois, desvios A bola se apresentou pro zagueiro Mantou pro fundo do gol No canto direito do goleiro palmeirense 18 minutos, 40 segundos Jogados Primeiro tempo Empata o Bragantino Real P2 É a dele Palmeiras Um Bragantino Ficou difícil Lombar Aí Moçando Futebol 105 FN Empata o Bragantino Torvano Bola para Murilo Dentro do círculo central Faz abertura Forte pro lado Direito do campo Para Doutor Domina no peito Pra Veiga na área Recebeu no fundo Vai cruzar pra trás O Deus Diego 75 FN Gol Do Palmeiras Rony Desce a dele 39 minutos 50 segundos Jogados Primeiro tempo O Dudu Tá demais O Dudu Tá demais A jogada Passou por ele Pelo pé direito Fez o cruzamento Rony Se antecipou Desviou pro gol Pra fazer 2x1 Pro Verdun Pra explodir em alegria O torcedor palmeirense No Allianz Parque Rony 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 Pro Verdun Palmeiras 2 para dentro Ficou difícil Cleiton A emoção do futebol 2 a 1 Verdun Felipe Camargo Cobrou pra trás Jogada ensaiada Com Rocha Rocha tocou Pra escarpa Perna canhota Levantou a bola Pra dentro Dário Toque de cabeça Da construção E voou Espírito da emoção Gol É do Palmeiras Murilo A jogada ensaiada Do Verdun Gustavo Gomes Deu a cabeçada Pro interior Da gremiária Encontrou O quarto zagueiro Murilo Livre de marcação Dentro da área E manda a bola Pro fundo Do gol Murilo abre O placar Faz a festa Do torcedor Palmeiras Isso aqui No Allianz Parque Murilo 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 Sinistro Murilo Marca Aos dois minutos Passados Da Primeira etapa Agora no Allianz Parque Tem Palmeiras O Rago O Bragantino Zero E o detalhe E o detalhe É só Seu Douglas Araújo Estão todos lá Na área Do Marcelo Lomba Levantamento Para dentro A bola ficou viva O Tocque de cabeça Penta em mação Gol Léo Real Léo Real Apareceu Atrás da defesa No Palmeiras Mandou a cabeçada No canto direito Do goleiro Marcelo Lomba Que pulou E não achou Que pulou E não achou É gol Do Red Bull O Bragantino Também Um com a confirmação Do Vardouglas Ciclo central Para Murilo Murilo inverte O passe Da esquerda Lá pela ponta Toca Abrado Dudu Dudu Matou no peito Fez a bola Dormindo Gramado Enfiou A bola Para a Venga Cruzou Para a Vemba E pintou a moção O Bragantino é do Palmeiras, é do Verdão, um lançamento primoroso do Dudu, tocou para o Rafael Veiga, invadiu a grande área pelo lado direito, veio para o fundo e cruzou, Rony rápido, antecipou a marcação, deu um toque na bola e mandou ela para o fundo do gol, Rony desempata o jogo no Allianz Parque, faz a festa do seu torcedor, Rony, 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 R Rolou rapidinho para o Rocha, voltou no escarpa, jogado, ensaiado, olhou para a área, mandou no segundo pau, o Gomes está lá, mandou para o meio, chute e o gol! Gol! É do Palmeiras! O zagueiro artilheiro Murilo, o buracão verde não deixa o Red Bull respirar, cruzamento na área, no segundo pau o Gomes mandou para o miolo, de um zagueiro para o outro, do zagueiro para a rede que balança, a torcida canta, vibra, meu coração se alegra, o verdão está bonito na frente, 1x0 para o Palmeiras, Murilo, Cláudio, o hit! A área do Palmeiras na bola, o Elinho, jogada perigosa, bate e rebate, está viva a jogada, a cabeçada e o gol! Estava impedido ali, agora estava, você não viu a filha da mãe! O Red Bull e a gente vai para o VAR aí, hein? Fiquei com impressão de impedimento dos jogadores! Está voltando, olha o Bandeira voltando! O Bandeira confirmou, o Lomba está pedindo ali para o VAR, não sei não, hein? O Bandeira voltou, fala assim, eu acho que eu caguei! É, eu tenho dúvida, Bruno, acho que o outro jogador que estava à frente dele estava impedido! Foi, então, mas os dois foram para a cabeçada, hein? É, então participou! Vamos ver, o árbitro sinalizou o empate do Red Bull, mas eu não sei não, ele está revendo o lance aqui, ó! Bate e rebate, é, foi para jogar, estava no lance ali! Estavam os dois, né? O Léo Real, porque fez o gol, estava um pouquinho atrás, mas teve o jogador no lance muito ajustado, hein? Murilo carregou de pé direito, faz o lançamento, de novo no Dudu, dominou, bota a bola no chão, que passe para o Vega! Dentro da área, o Rony passou, ele cruzou! Para o gol! É do Palmeiras! Do Baxola para o Veiga! Do Veiga para o Rony! Do Rony para o fundo da rede! Que balança, a torcida canta, vibra, meu coração se alegra e o Verdão está unido na frente! Rony, camisa 10! Desperdiçou uma, guardou a outra! Jogada de centroavante, Claudio Ritchie! Que passe do Dudu para o Veiga! Que visão do Veiga para o Rony! Que chute do Rony para o gol! Deslocou o Cleiton e guardou! 2 a 1, Verdão! Escura para o Marcos Wart, já voltou para a Scarpa! Na entrada, na ganha, na perna ponta, dele, levanta para a entrada, bora, vem provocando o gol! Gomes Vull, voltou, tocou atrás, voltou, o Niro tocou! É bola na rede! Gol! É do Palmeiras, no Anes Parque! Murilo, camisa 26, é fera, está na boca do povo, foi para a galera! Há dois minutos, desceu o primeiro tempo para o jogo! O Verdão trabalhou, desceu na força, pega a determinação! Pé na ponta, direito, perto do Vigo, na grande área! Levantamento da bola, veio com o pé esquerdo do Escarpa! Cruzamento da bola, vem para o botão do gol! Sobrou para Murilo, livre, alegre, solto na grande área! Pé esquerdo, na bola, fuzilou! No canto direito do Cleiton, no fundo da rede, no Bragantino! Bola na rede, a gol, balança, vai para a dança, Murilo! No placar do futebol da Rádio, o Canac Neto está escrito Palmeiras, 1 Bragantino, 0 Cleiton! Essa só deu para pegar depois que estava lá dentro, o batizinho! Pela ponta, esquerda, levantamento da bola, vem para o botão do gol! Levor, desarmou, Real P de cabeça! É bola na rede! Gol! Do Bragantino, no Badeus Parque! Real P, camisa de número 2, é fera, tá na boca no fogo, um fio para a galera! O zagueirão, guarda o zagueirão do Bragantino, subiu de cabeça em cabeça! Mora sobra, mora ele, pula o último, na grande área ainda! Na reta do gol do Marcelo Loba, cabeceou firme, confiante, no fundo da rede, no canto direito do Marcelo Loba! Futebol da Rádio, o Canac Neto está escrito no Alianz Parque! Palmeiras, 1 Bragantino também, tem um Marcelo Loba essa! Só deu para pegar depois que estava lá dentro, foi! Para o defesa, na quarta zaga para Munilo, com o pé direito, faz o lançamento, acionou, pegou, meteu, bora pela ponta, 30 para Dudu! Dudu já não sobra, Vega na grande área, na direita, vem Vega, rolou atrás, chegou Rony! E a bola na rede! Gol! Gol! Gol do Palmeiras, do Alianz Parque! Rony, camisa 10, balança, vai para a dança! Ele aperta, tá na boca do povo, foi para a galera! Para a camisa 10, Rony! Marca mais um com a camisa da Verdão! Entrou, entrou, rasgando a região da Pignária! Cruzado, meteu, maravilhoso, rápido, ligeiro, filtrando, filtrando, a câmera ataca em Verdão! Pela ponta direita, chegou Rony! Escolou com o pé esquerdo no canto direito de Cleiton! Alô, Nasa! Avisa lá que quem decola hoje é o Rony com a camisa da Verdão! Segura o foguete aí, Nasa! No placar do futebol da Rádio, o Canac Neto está escrito Palmeiras 2, Bragantino 1, Cleiton! Essa só deu para pegar depois que estava lá dentro o Rony está on, hein, Vini?